Já bebi muita cachaça, mas hoje em dia eu não quero uma vez Embriagado fui dormir no cemitério Já bebi muita cachaça, mas hoje em dia eu não quero uma vez Embriagado fui dormir no cemitério Saí com um amigo meu lá pra aqui, cheiramos o bim Passamos a noite todinha bebendo num botequim E ele bebe, entrou no carro, saiu e esqueceu de mim Aí eu fiquei sozinho, saí e bebo na estrada Não conhecia ninguém e era quase madrugada E eu morrendo de medo de ver uma alma penada Pensei que era uma fazenda, um cemitério ali perto Aí eu aproveitei que o portão estava aberto Disse eu vou dormir aqui e eu acho que vai dar certo Deitei em cima de um túmulo de um tal de João Medeiros Eu pensei que esse nome era o do fazendeiro E eu disse esse filho de uma égua deve ter muito dinheiro As duas da madrugada lá se vinha um enterro Eu pensei comigo mesmo, eu acho que não tem erro Deve ser a vaqueirama que vem tangendo bezerro Uma velha gritou assim, ô meu José Benedito Pensei que era com bezerro que ela tinha dado um grito E eu disse, ô bezerro velho que tem um nome bonito E a outra gritou assim, você partiu pro além Porque é que tu foi sozinho, não esperou por ninguém Nessa hora eu dei um grito, eu tô perdido também O povo saiu correndo, foi uma confusão daquela A pobre de uma senhora que segurava uma vela Levou uma queda grande e desmantelou a costela Uma mulher me avistou no meio da escuridão Saiu gritando pro povo, vamos em outra direção Que eu fui correr por aqui e vi o Zé do Cachão O corveiro me falou, rapaz, deixo de mistério Me deu uma explicação que saber agora eu quero Porque é que o senhor veio dormir no cemitério Eu respondi, meu patrão, quero que me compreenda Eu juro que eu não sabia e eu peço que me entenda Pensei que esse lugar era uma grande fazenda Na porta do cemitério eu vi uma garotinha Perguntei, tu não tem medo de ficar aqui sozinha E ela respondeu assim, quando eu era vivo eu tinha Quando ela falou isso, comecei a me arrepiar Virei as costas pra ela e comecei a orar Dei uma carreira tão grande e vim parar no que xadar Isolei aquele amigo que dizia tamo junto E cachaça e cemitério não toco nem nesse assunto Que eu só durmo lá de novo quando eu virar um difunto